Abertura Pai, nós queremos ver Jesus E com Ele sempre estar Seu rosto contemplar Pai, vosso Filho amado ouvir E os passos Seu seguir De Belém até a cruz Pai, vosso Espírito Criador Abra o nosso coração Para bem compreender O Evangelho do amor Do serviço e comunhão E a vida promover Queremos ver Jesus Queremos Queremos ver Jesus Queremos Ele é o caminho A verdade e a vida Queremos ver Jesus Jesus Pai, nosso encontro com Jesus É experiência pessoal Caminho só de fé Pai, creia o mundo Porque nós encarnamos no viver A palavra do Senhor E nós sejamos todos um Na verdade plena luz Que liberta e faz feliz Dá-nos a força do amor Ó, mundo novo Construir solidário Solidário e paz Jesus Pai, como igreja do Senhor Para nos santos também ser Discípulos fiéis Vossa palavra anunciar Liturgia celebrar E na caridade agir Pai, fonte eterna em comunhão Não derramai-nos Não derramai-vos Sobre nós Na medida deste amor E por Maria, nossa Mãe Caminhando com Jesus Chegaremos junto a vós Queremos ver Jesus Queremos Queremos ver Jesus Queremos Ele é o caminho A verdade e a vida Queremos ver Jesus Jesus Amém